Oito minutos, voltamos com o CBN Campinas, participação aqui do Enzo Urnani, muito bom dia Enzo, trazendo detalhes, né, sobre o alerta no sistema cantareira, a gente começa aqui um julho com um tempo muito seco, na verdade um ano muito seco e com isso o sistema tá abaixo dos 40%, né Enzo, muito bom dia. Bom dia pra você, Paradela, bom dia pra todos os ouvintes, é exatamente, o manancial cantareira opera nesta segunda-feira com 39,3% da capacidade de acordo com a Sabesp, o estado de alerta é atingido quando o manancial opera com volume igual ou maior que 30% e menor que 40%, para ser considerado normal o volume deve estar pelo menos em 60%. O sistema é responsável pelo abastecimento da bacia PCJ, que são a região de Campinas e Piracicaba e também por grande parte da região metropolitana de São Paulo. O alerta do cantareira fez com que o consórcio PCJ emitisse uma nota de atenção aos municípios que compõem a entidade. As cidades e empresas devem formar comitês de gestão de crise hídrica, já que os cenários meteorológicos apontam para queda de disponibilidade nos próximos meses. O consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí alertou que as cidades da região de Campinas deverão adotar medidas para evitar o desabastecimento e até mesmo racionamento durante o período de estiagem, que vai até o final de setembro. Neste ano, a previsão é que durante o inverno, de maneira geral, haverá chuvas abaixo da média com poucas ocorrências de precipitação no sistema. Ok, muito obrigado pela participação, Enzo Urniani, trazendo esses detalhes aqui para a gente se alerta também do PCJ. E para explicar um pouco mais sobre essa situação, estamos em contato com o secretário-executivo do consórcio PCJ, Francisco Laoz. Muito bom dia, Francisco. Bom dia, Flávio. Saudades. Quanto tempo. Exatamente. Saudades. A gente está sempre falando quando está com um tempo seco, né, Francisco Laoz? Exatamente. Eu gostaria de nós mudarmos um pouco essa padalinha. Partimos para muita chuva ou chuva suficiente. Não precisa ser mais do que o suficiente, Flávio. Exatamente, exatamente. A gente fala aí, né, Francisco Laoz, dessa recomendação por parte do consórcio PCJ para que as cidades e também empresas, não só as cidades, mas as cidades e empresas, implantem comitês de gestão de crise hídrica. Quais são os detalhes, né, sendo passados aí para essas empresas e também para a cidade, do que elas devem fazer em um momento como esse? Bom, Flávio, nós temos aqui nas bacias dos rios Piracicaba, capitalismo de aí, o nosso querido comitês PCJ, né, e temos o grupo técnico de estiagem, que já realizou duas reuniões esse ano de 2022, o consórcio PCJ faz parte. Os comitês já estão disponibilizando materiais para os 76 municípios das bacias PCJ e tem todo um planejamento de orientação da estiagem. O consórcio PCJ, na sua reunião de diretoria ocorrida no último dia 30, vários associados já apresentaram dificuldades, porque a gente fala no nosso querido sistema cantareira, né, que abastece aproximadamente 20 municípios na região de Campinas e que ele está agora com menos de 40% entrando no regime de alerta, mas o cantareira nós sabemos os milagres que ele é capaz de operar, né. Em 2014 e 2015, quando ele estava com 4%, nós conseguimos ainda abastecer a Grande São Paulo e o PCJ. Só que não são todos os municípios, né, dos 76, entre 56 e 58 municípios não são atendidos pelo cantareira. E na reunião de diretoria os associados disseram assim, que eles terão que entrar num estreito diálogo com a sociedade para que o uso consciente da água realmente ocorra e que todos, todos, né, sociedade civil, imprensa, organismos de estados, unidos, organismos gestores, unidos, possamos mais uma vez fazer uma ação conjunta e superar essa estiagem. Essa estiagem que, se você olhar os próprios números, você percebe que ela está mais grave que nos anos anteriores. O cantareira, no final de junho de 2020, estava com 56,3%. Final de junho de 2021, estava com 45%. Agora, está com 39,3%. Então, isso já é uma característica que, esse ano, nós estamos com uma estiagem mais severa. Então, o que o consórcio fez? A diretoria orientou, já está pronto aqui. Até o final da tarde, nós vamos expedir para todas as facias do PCJ, diretamente aos associados, a nota de alerta 01, barra 2022. Na realidade, nós vamos estimular que as prefeituras municipais, as empresas, criem grupos de crise, ou comitês de estiagem, comitês de crise. Para quê? Que esses comitês tenham, né, esse comitê de gestão de crise hídrica, vamos assim dizer, que esses comitês tenham o quê? Todo o material que os comitês PCJ, através dos GTS, está disponibilizando, todas as cartilhas que o consórcio PCJ orienta. Nós lançamos agora, esse ano, o ofício número 040. Esse número 040 é uma verdadeira receita de bolo, eu diria que maravilhosa, para municípios com baixa dificuldade de abastecimento, com média dificuldade e com alta dificuldade. Esse ofício 040, ele recomenda, desde que você inicie um planejamento das disponibilidades atuais, os pontos críticos, e já, junto com a defesa civil, comece a fazer cadastramento de caminhões pipas por uma situação extrema, comece a cadastrar, né, reservatórios na zona rural, que poderão ser intelegados a sistemas públicos, quer seja das empresas também, quer seja da agricultura, para atender o período que nós vamos passar agora, até que as chuvas ocorram. Lembra, Flávio, ano passado a estiagem foi até dezembro. Foi até dezembro a estiagem. E esse ano, pelo visto, com a previsão de não ocorrer chuvas, não será diferente. Estamos fazendo um alerta para que as pessoas fiquem apavoradas, que as pessoas fiquem inseguras. Não, fiquem inseguras. Estamos nas bacias PCJ, temos um comitê de bacias maravilhoso, um consórcio PCJ atuante, uma agência de regulação PCJ atuante, o GAEMA PCJ, que é a promotoria pública sempre presente. Estamos unidos, estamos com o planejamento pronto, só que temos que exercer o uso consciente da água para que a gente consiga sobreviver em 2022. E para 2023, esse alerta nosso já recomenda. É construções de cisternas urbanas e rurais, para que as chuvas que venham a ocorrer, fiquem aqui na bacia. Porque senão vão todas para o Rio Tete, né? O Piracicaba frente do Tete, o Capivaria frente do Tete, o Rio Gaia frente do Tete, essa água vai toda para a Argentina. Nós temos que repressar a água aqui no PCJ. Então, cisternas urbanas e rurais, piscinóis ecológicos, todas as formas possíveis. Por exemplo, se eu tenho condições, o próprio governo do estado, através do programa Água e Vida, disponibilizou o financiamento de reservatórios metálicos. Para quê? Bairros que já têm problema, eu acrescento um reservatório lá, e enquanto eu tenho disponibilidade de água, eu trato essa água e deixo essa água armazenada. Para os momentos mais críticos. Então, esse alerta do consórcio, é o famoso alerta preventivo. Para que nós, mais uma vez, nessa integração regional maravilhosa do PCJ, e vocês da CBN sempre conosco, né? Muito gratos. Consigamos, com medidas que muitas vezes são simples, mas, senhoras educadoras, façam o seu trabalho com os seus alunos, mesmo em períodos de férias à distância, existem os, no caso das universidades, né? Os sites que estão sempre abertos em comunicação com os seus alunos. Vamos manter mensagens. Que tipo de mensagem? Use somente o suficiente. Eu não quero atrapalhá-lo, Francisco. Só para a gente continuar aqui, e a gente chegar a um outro ponto, que eu acho que é extremamente importante. Porque a gente tem esse momento complicado, mas é um momento, como o senhor mesmo disse, não é uma coisa para causar temor, mas sim para ter a prevenção. Quando a gente coloca, durante toda essa experiência de 2013, 2014, vamos lá, esses nove, oito anos para cá, com o que o senhor acompanhou de lá para cá, melhorou a situação desses municípios, mesmo os que têm mais dificuldades? Melhorou sim, melhorou sim, porque as medidas foram gerais, né? A própria grande São Paulo fez uma redução de quase 10% do seu consumo, através de interligações e ações. O governo de São Paulo inaugurou em 2018 a reversão de Garatá do Paraíba do Sul, que está abastecendo São Paulo, junto com o Reservatório São Lourenço, somos 12 metros cúbicos por segundo, e nos municípios, nos 56 a 58 municípios, que não depende do Cantareira, mas sim depende de reservatórios municipais, de poços profundos, esses municípios têm implantado as nossas cartilhas, as nossas cartilhas têm procurado manter reservatórios municipais, e o mais importante, que não podemos esquecer, viu Flávio, e a recomendação agora, agora é a hora de fazer o desassolhamento, porque nós tivemos um exemplo em 2021 que foi triste, chegaram as chuvas, e muitos reservatórios municipais, depois de 20 minutos de chuva, já estavam repletos, porque eles estavam com 60, 70% de assolhamento, então, quem está com o reservatório cheio de barro, das essiais anteriores, nos procurem, procurem os comitês PCJ, juntos nós vamos assar uma forma, fontes de recursos, equipamentos, para fazer o desassolhamento, porque quando as chuvas começarem a ocorrer, esperamos que ocorram a partir de setembro, nós não podemos perder nenhuma gota de água, inadmissível o que aconteceu em 2021, reservatórios municipais, em poucos minutos de chuva, já atingiram a sua plenitude, só que na realidade, o que ele tinha era 50, 60% de barro acumulado, então nós temos que fazer a lição de casa, nas indústrias, na agricultura, tem os reservatórios rurais também, no consumo, de toda a população, e acima de tudo, lembrar uma coisa, estamos trabalhando sim, todos, o PCJ está atento, o governo do estado, o governo federal, está nos ajudando, pretendemos inaugurar, em 2023, os reservatórios, de duas fontes, lá em Amparo, no Rio Camanducaia, o reservatório no Rio Javarim, Pedreira, o ano que vem, até o final, pretendemos que ele já esteja, com o seu volume, completo, o reservatório do Piraí, em Salto, em Taratubo, o pessoal lá do consórcio Piraí, estão trabalhando muito, para iniciarem as obras também, ou seja, nós estamos na linha, pense antes que aconteça, só que enquanto esses reservatórios, não ficarem prontos, pequenas medidas, que às vezes, a construção de uma cisterna, num shopping center, a construção de uma cisterna, numa indústria, já pode fazer toda a diferença, porque uma gota de água, pode fazer a diferença, para quem não estiver com ela disponível. E olha que interessante, o senhor vai falando, sobre essa necessidade, e aproveitar esse momento, né, de pouca água, em reservatórios, também nos rios, para fazer esse trabalho, tão importante, de desassoreamento, enquanto o senhor falava, a gente colocou aqui no YouTube, no Facebook da CBN Campinas, exatamente um ponto, aqui na cidade de Campinas, do Rio Atibaia, que já apresenta, esse assoreamento, denúncia que foi recebida, até no Congeapa, aqui de Campinas, a gente agradece a Tereza Penteado, que faz parte, né, da ONG Resgate Cambuí, esse movimento, e essas imagens, que a gente pode ver, sobre a situação do, do Rio Atibaia, em Campinas, já apresentando, esse assoreamento, então ele já está assoreando, por sinal, até a prática de remo, no Rio, foi suspensa, por causa disso, porque não dá mais, não está tendo mais, como, fazer esse tipo de esporte, no Rio, então é uma situação importante, aproveitar esse momento, né, para conseguir desassorear. Sim, desassorear e aumentar a vazão, e como nós aumentamos a vazão? Recarregando o lençol frearco, que as boas práticas, principalmente na zona rural, e bacias de retenção, que ao mesmo tempo, que você recarrega o lençol, você já promove a irrigação, e a somatória, de gotas a mais, de cada nascente, é que aumenta a vazão do Rio, e a vazão do Rio também, ela carrega o assoreamento, é claro, infelizmente, isso tudo vai acabar, lá no reservatório de Barra Bonita, viu Flávio? Se a gente olhar, quanto que ele está assoreado, é uma situação assustadora, inclusive, assoreado com o reservatório de Barra Bonita, ele é formado pela junção do Piracicaba com o Tietê, né? Então, você imagina, ao longo desses anos todos que ele existe, o que não tem acumulado no seu fundo, mas nós temos que pensar em ações que aumentem a vazão também das nascentes, porque essa prática que foi suspensa, se tivesse um vazão no Rio, mesmo com o assoreamento, elas iriam acontecer. Então, o que aconteceu aqui em 2014, 2015, o nosso lençol freático chegou no pé, lá perto do dedão do pé, ou seja, aproximou-se de zero, e a recuperação que nós tivemos do lençol freático, não temos dados de pesquisas mais fortes, mas eu acredito que não chegou a 50%, tanto é que pode ver, chove, chove, e o Cantareira reage quase nada, chove, chove, e as vazões do Rio reagem quase nada, porque primeiro eu tenho que satisfazer o lençol freático, que é a água que vem do subsolo, para que quando ela possa aflorar em forma de nascente, das minas que a gente chama, aí sim eu aumento a capacidade disponível nas vazões dos rios. Então é um trabalho incessante, nós não podemos parar nunca, porque nós vivemos numa região de estresse hídrico crônico, e eu brinco até, nós não temos camelo aqui, mas a disponibilidade hídrica desse viagem do PCJ é menor que o do Oriente Médio, só que as companhias de saneamento, você vê uma sanada campinas, investindo forte no tratamento terciário, no combate a perdas, outros municípios aqui do PCJ dando exemplo, pensando na água de reuso, por quê? É de ações, casadas, somadas, planejadas, seguindo o nosso plano de base do PCJ 2020-2035, é que nós poderemos sim, no ano de 2023, talvez, dizer, a estiagem está mais amena. Flávio, espero o dia que isso aconteça. Sim, sim, te espera. nos últimos cinco anos, as notícias são, a estiagem, esse ano, está mais severa que a do ano anterior. se nós não fizermos um ponto final na recarga do lençol freático, isso vai continuar assim, até que vai chegar num ponto que nós vamos ter realmente o desabastecimento. E para a gente finalizar, eu faço aqui a menção ao Silvio Capelato, que manda o seu recado aqui pelo WhatsApp da CBN Campinas, faz aqui sua opinião, eu também pergunto, o reservatório Pedreira e Amparo, que já era para estar funcionando, ainda passa por obras, mas para ele aqui não resolve, pois não tem o plano adutor, ou seja, vai ter o reservatório, mas ainda não tem como enviar água para esses municípios, que estão antes do reservatório, de onde ele foi planejado, onde ele está sendo realizado. Ele fala que só coloca metade da cidade Pedreira em risco permanente. Olha, Flávio, os riscos foram todos calculados, os reservatórios passaram por ele a rima e foram aprovados, então eu diria o seguinte, e outra coisa, o sistema adutor regional foi publicado pelo consórcio recentemente, o sistema adutor regional já tem um projeto de 2018, as licitações foram abertas pelo governo do estado na penúltima sexta-feira, a empresa vencedora vai atualizar esse projeto, o governo do estado já anunciou que pretende cobrir os recursos necessários para a construção do sistema adutor regional, que vai levar água do Rio Jaguari para o Atibaia, o consórcio PCJ já disponibilizou uma proposta dele para toda a região, para as ONGs, todas as ONGs, para os comitês de bacias, para que a gente discuta, nós vamos ser chamados pelo governo do estado, em breve, assim que os trabalhos iniciarem, dessa atualização do sistema adutor, e vamos contribuir. e a ideia é que os reservatórios estão dentro de um prazo de previsão, é para eles serem concluídos até julho de 2023, e ter o enchimento até o final de 2023. quando eles estiverem se aproximando do enchimento, já teremos o projeto pronto do sistema adutor regional. Se o governo do estado, como já prometeu, estamos esperando só as portarias serem publicadas, do orçamento de 2023 a 2024. O governo do estado confirmando que vai acabar com essas despesas, gente, está tudo indo muito bem, e nós estamos conversando com os grandes municípios como Campinas, que tem se mostrado solidário com os demais, para ajudar que quando os reservatórios estejam prontos, que o sistema adutor regional já esteja em obras, e que possamos ter essa água do Ciaveri. Está tudo planejado. Então, eu estou atualizando a informação, essa pessoa que falou não está com as informações atualizadas, eu estou atualizando as informações. Fizemos duas visitas levando o presidente do comitê, do consórcio, companhia de saneamento, agora em abril, visitamos o reservatório de Pedreira em Amparo, e vislumbramos que as obras estão indo muito bem. Secretário Executivo do consórcio, o PCJ Francisco Laos, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN, esperamos, num novo contato, ter uma situação mais favorável, inauguração desses reservatórios, um plano para enfrentar crises hídricas mais apurado pela administração pública, e também pelas próprias empresas, e que a gente não tenha essa estiagem que vem perdurando há tanto tempo. Muito obrigado, muito obrigado, Flávio. O consórcio está trabalhando forte para a criação de fundos municipais de meio ambiente, para atender todas essas questões, inclusive a acessibilização ambiental, e levar a informação, que muitas vezes as pessoas criticam, porque não estão com as informações atualizadas. Muito grato pelo sempre apoio da CBN. Muito obrigado, conversando aqui com o secretário executivo do consórcio PCJ, Francisco Laos, no CBN Campinas. PCJ já vendo essa situação, como disse, o Enzo Urinani, sistema cantareira, já em estado de alerta, está hoje com 39,3, e a expectativa é de um inverno, sempre um inverno é de estiagem, mas um inverno ainda mais seco do que o normal, então já pedindo para as empresas, e também prefeituras que mantenham ou criem comitês para a gestão hídrica.